Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e o nosso conteúdo de hoje é para uma das grandes paixões que se tornou depois que o CrossFit chegou no Brasil. Então a maioria dos CrossFitters adora o levantamento de peso e hoje eu vou falar para vocês sobre a minha experiência com o meu curso, a minha preparação lá na China e vou trazer os 5 princípios do levantamento de peso chinês para vocês. Vamos lá! Dica 1 dos 5 princípios do levantamento de peso chinês. Então, o que são os 5 princípios? É o que direciona o que os atletas devem conseguir fazer e devem seguir para conseguir ter um excelente resultado. Então o primeiro é o low, que a tradução do low é baixo. Então a gente precisa ter uma grande mobilidade para conseguir buscar a barra o mais profundo possível. Para vocês entenderem, nos movimentos em power, em suspensão que a gente trabalha pegando a barra em pé, a barra tem que chegar no máximo até a altura do seu externo, não tem que subir mais que isso. E nos movimentos em squat, que a gente entra embaixo da barra para receber, ela vem até a altura do umbigo. Então você tem que ter mobilidade para conseguir buscar a barra nessa altura. Então o movimento que a gente pode fazer para começar a entender e estimular essa mobilidade de receber a barra profundo é fazer um agachamento com tronco vertical, ou seja, em pé. Tronco bem em pé, peso no meio do pé, joelho para fora. Agora, aqui, se você já tira o calcanhar, já flexiona as costas, já não consegue olhar para frente, provavelmente você tem alguns problemas com a sua mobilidade. Segurar o bastão bem aberto e aí fazer a passagem do bastão sem oscilar o posicionamento do corpo. Isso mostra que você tem o mínimo de mobilidade necessária para receber um peso nessa posição. O segundo princípio do levantamento de peso, chinês, é o pose, que a tradução é perto, próximo. Então, a gente tem que ter um domínio da barra ou do bastão, que é o que a gente inicia o levantamento de peso, ao ponto de estar em contato com o corpo o tempo inteiro, mas não bater em nenhuma parte do nosso corpo. Então, o bastão, seja no snett, que a gente vai ver mais para frente, seja no clínio, a barra está em contato com o nosso corpo, mas ela não bate em lugar nenhum do nosso corpo. O terceiro princípio é o timing, ou seja, o tempo que a gente ajusta uma ação na sequência da outra. Isso é muito fácil da gente perceber no crossfitter que treina levantamento de peso, quando a gente não tem essa base. Quando você olha, por exemplo, em um snett, na finalização da puxada, aonde eu tenho que espaçar a perna e ao mesmo tempo desenrolar o braço, uma pessoa que não desenvolve esse timing na fase anterior, ela não consegue fazer esses dois passos ao mesmo tempo. Então, o timing é você conseguir coordenar as articulações e terminar uma tarefa e já executar outra. Um bom exemplo desse movimento é o muscle snatch, que é a maneira mais simples de executar um snatch, só que é muito pouco utilizado, até por falta de entendimento. Aonde você sai com o bastão lá embaixo, estende a perna, ele desenrola, e ao mesmo tempo que eu desenrolo o bastão, é o tempo que eu coloco o meu calcanhar no chão. O quarto princípio do levantamento de peso chinês é stable, ou seja, estabilidade. Então, uma frequência é a gente trabalhar com pausa nos movimentos, porque essas pausas vão fazer com que a gente melhore o nosso posicionamento e a estabilidade muscular e articular para os movimentos que a gente estiver usando. Principalmente os movimentos em overhead, ou seja, cima da cabeça, que é onde aparecem as maiores falhas por desequilíbrio das musculaturas da cintura escapular ou alguma coisa do tipo. Então, a estabilidade, a maneira mais fácil da gente trabalhar a estabilidade é a gente fazer pausa, aonde a gente entende que são as posições mais críticas. Então, por exemplo, a gente colocar a barra no trapézio, fazer um overhead squat, que é o agachamento mais em cima da cabeça, e segurar aqui por alguns segundos. O quinto e último princípio do levantamento de peso chinês é o faster, ou seja, rápido. E repare que eu coloquei esse princípio como o último, por quê? Porque muitas vezes a gente quer adicionar velocidade sem ter todos os outros princípios que a gente trabalhou, sem ter a mobilidade, sem ter o timing, sem ter a coordenação, sem ter a estabilidade. E aqui é onde os erros começam a acontecer e o risco de se machucar aumenta também. Então, a velocidade, ela entra quando você já tem o domínio do gesto. E como a gente pode entender o que é velocidade no levantamento de peso? A maneira mais simples de entender é o ponto que eu faço a tripla extensão e eu entro embaixo da barra, me mostra o quão veloz eu sou ou não. E aí, geralmente, é um erro muito comum do crossfitter. Então, um exercício bom que a gente pode fazer é o próprio movimento do snatch e do clean, entendendo se a gente consegue atingir a tripla extensão na hora de entrar. Esses foram os 5 princípios do levantamento de peso. E não esqueça, até 4 anos de prática você é considerado como iniciante e é assim que você deve se tratar para a sua evolução. Levantamento de peso é um esporte técnico, não é um esporte de força. Se você quer algum outro tipo de conteúdo, me inscreva aqui, curta o canal, compartilhe e não deixe de se inscrever para fortalecer o canal e a gente consiga trazer mais conteúdos desses para você. Valeu!